Oi pessoal, sou o Miguel Chainha e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Começando bem a semana aqui, vamos falar hoje de um grande ídolo do bodybuilding mundial, o Dorian Yates. O Dorian que sempre foi conhecido por ser um cara muito dominante nos palcos, tem um físico que mudou a história do bodybuilding, ter trazido novos termos em volume e condicionamento e densidade. Pro fisiculturismo também é conhecido fora dos palcos como um cara muito polêmico e com opiniões que divergem às vezes do senso comum. Então, dessa vez a história é uma discussão que ele teve, um post que ele fez, na verdade não teve discussão porque o cara não respondeu, com o Bill Gates. É isso mesmo, Dorian Yates versus Bill Gates. Vamos ver o que aconteceu nessa treta aí, vamos saber um pouco mais das histórias do Dorian em relação a isso. Vamos lá! Esse vídeo é patrocinado por Dragon Pharma Brasil, tecnologia e inovação em suplementos para você. Acesse agora dragonpharmabrasil.com e conheça toda a linha Dragon Pharma. Lembrando vocês aí da promoção e comemoração aos 60 mil inscritos do canal, vai rolar um sorteio, tem aqui as normas do sorteio, tem o link do vídeo para você lá fazer seu comentário e explica tudo como que você tem que fazer para participar. O sorteio vai ser no mês que vem, então eu quero todo mundo aí participando, ou o máximo para as pessoas participando, que eu quero poder devolver isso para vocês. Serão dois mil reais em produtos Dragon Pharma para o vencedor, para o cara que for inscrito aqui no canal. Então se você não é inscrito ainda, se inscreva e garante a sua participação aí no sorteio. Vamos lá então para o vídeo, Dorian Yates. Dorian, mais uma vez polêmico, dessa vez muita gente me marcou como sempre agradecendo a todo mundo que me marca. Infelizmente não tem como falar o nome de todo mundo, mas a grande questão é o Bill Gates fez uma postagem agradecendo os profissionais da saúde durante essa crise, essa pandemia toda e o Dorian foi lá. Vamos ver aqui o que o Dorian falou e como que está essa postagem. Então aqui está a postagem do Bill Gates e basicamente ele faz um vídeo agradecendo a todo mundo que trabalha na área da saúde. E o Dorian publicou essa postagem aqui que teve mais de 70 respostas e quase 20 mil curtidas. Olha só que loucura. E o Dorian falou o seguinte, um dia você responderá pelos seus crimes. Se você deseja uma redução da população, por que você não começa com você e suas crianças? Vocês não são vacinados. Qual que é o ponto de tudo isso? O Bill Gates é o novo personagem das teorias de conspiração que rolam no mundo, principalmente do pessoal que é contra as vacinas. Existe muita gente contra as vacinas porque dizem que as vacinas contêm substâncias nocivas, que vão causar doenças, ou que vão matar, ou que vão astrar as pessoas. Muita gente crê nesse tipo de bobagem, acaba não se vacinando, acaba tendo muitos problemas. Mas tem muita ciência por trás disso aí. É mais ou menos aquela história da Terra plana, onde existem muitas pessoas que acreditam, piamente, hoje em dia, que a Terra é plana. Isso, na verdade, é uma briga. Não vou entrar muito nisso, mas essas questões são muito uma briga de razão contra emoção, ou falta de razão, porque existem toneladas de evidências científicas a respeito, a favor de vacinas. Toneladas de evidências mostrando que a Terra é redonda. Nos dias de hoje, alguém afirmar com certeza, acreditar que a Terra é plana, é muito complicado. Chega, beira, até quase o grau do problema mental. Tanto que teve um americano que queria tanto provar que a Terra era plana, que ele construiu um foguete. Ele acreditou que a mídia faz tanta coisa falsa, notícia, que é tudo montagem, que ele falou assim, eu vou montar um foguete caseiro, que vai me jogar, sei lá, cem tantos metros de altitude, e de lá de cima eu vou poder filmar que a Terra é plana, vou mostrar a borda da Terra. O cara lançou o foguete, o foguete caiu, o cara morreu. Então, assim, os caras, é um negócio quase de seita. Então, é muito impressionante pra mim que isso aconteça hoje, esse lance antivacinas e tudo mais. E o Dorian, ele participa de algumas dessas crenças não tão cientificamente fundadas. O Bill Gates tem sido alvo de conspiracionistas já faz um tempo, porque alguns anos atrás ele fez uma palestra no TED. E ali ele fala sobre os perigos e possibilidades de uma possível pandemia global que aconteceria nos próximos anos e tal. E aí todo mundo tá falando o seguinte, não, ele já sabia. Se ele falou isso aí, é porque ele sabia que ia acontecer, então ele tá por trás disso. Então, essa ligação de causa aí é um negócio que os seres humanos fazem hoje em dia com coisas... É muito complexo. Isso me lembra o quê? Quando o cara lá da pré-história falava assim, eu vou fazer daqui três luas o sol desaparecer. E aí todo mundo, nossa, ele é um Deus, era um eclipse. O cara tinha um conhecimento científico acima da média e sabia que ia acontecer aquele evento. E aí o povo, que não sabia, achava que era mágica ou que era algum tipo de coisa sobrenatural ou algum tipo de armação, alguma coisa assim, como pensam hoje. É muito complicado pensar isso no nível científico que a gente se encontra hoje. Mas o lance do Bill Gates é esse, ele tá sofrendo com isso e o Dória foi lá e deu uma caçada nele. E pela postagem do Dória falou assim, vocês não são vacinados e tudo. É algo que mostra que ele também acredita de certa forma nesse lance que as vacinas são uma maneira de reduzir a população mundial. Tem uma série muito legal em inglês aqui, eu não sei nem se foi onde que passou, em que canal passou a assistir. Teve duas temporadas só, chama Utopia, que fala sobre esse assunto. Era uma molécula criada super secretamente pra dizimar parte da população mundial. Eles contavam esse enredo, que é um enredo já antigo de controle de população, esse tipo de coisa. O Dória, ele é um cara muito louco assim. Depois do bodybuilding, ele é um cara que liberou geral. Então ele tem algumas visões. Ele vai pra Amazônia de vez em quando fazer aquele esquema do Santo Dime, tomar um negócio lá pra ficar com a religião lá em dia, não sei o que lá. Tem gente que vai poder explicar isso pra gente muito melhor. Se você entende dessas coisas aí, desse lance todo com propriedade, por favor, deixa nos comentários e ajuda a gente aí a produzir um pouco mais de informação. Ele tem esse tipo de coisa. E tem uma coisa muito séria do Dória que me fez ficar muito decepcionado com ele e que me fez perder um pouco aquela coisa que eu tinha com ele. Eu vou evitar falar muito disso porque são assuntos muito delicados, são assuntos sensíveis e provavelmente só por eu citar esse assunto, esse vídeo vai ser desmonetizado no lugar de ir com esse vídeo. Então, se isso acontecer, eu já peço pra vocês de antemão que cliquem em algum outro vídeo do canal pra dar uma força aí pra que a gente tenha condições de monetizar um pouco mais. E lembrando vocês, a gente abriu a parte de membros, aquela coisa de join, seja membro do canal aqui no YouTube. É um membership de R$2,99 por mês, R$3 por mês aí. Tem o botão aí embaixo pra vocês se juntarem ou entrarem como membros, alguma coisa assim. Ofereça alguns benefícios, já adianto que não são muitos assim. O negócio básico é você gostar tanto do canal que vai ajudar com R$3 por mês aí a colaborar, ajudar a gente motivado pra produzir mais vídeos. Não muda nada, tendo a contribuição ou não, não muda nada. Eu só vou ficar muito grato se tiver. E caso isso vim, caso isso renda alguma coisa aí, a gente pensa em projetos de mais benefícios. E o Dorian, o Dorian já deu entrevistas, ele já falou publicamente que ele acredita que o Holocausto não aconteceu na Segunda Guerra. Ele acha que aquilo tudo é invenção, que não existiram campos de concentração, que não teve milhões de judeus mortos, esse tipo de coisa. Então, aí já é uma outra... São algumas raízes do Dorian antigas que eu também não vou ficar falando, mas é um negócio muito louco aí. E o Dorian, nessa face do Dorian, é uma face extremamente controversa e meio maluca aí. É um negócio meio louco. Então, a questão do Dorian é essa. Foi aniversário dele ontem, se eu não me engano, e muita gente me mandou uma foto dele numa limusine com o Chris Cormier e pediram pra repercutir essa foto. Eu já postei essa foto em algum vídeo passado do Dorian, mas vamos vê-la de novo, porque vale a pena, é uma foto bem curiosa. Olha só, essa aqui é a foto. Quem postou foi o Chris Cormier. A gente tem o Dorian Eats. Isso aqui deve ter acontecido muitos anos atrás. Carteira cheia de dólares. O Chris Cormier aqui. Uma galera lá atrás, na limusine. Uma moça aqui no Mastro de Polidense. Isso aqui era lá em Las Vegas. Obviamente, logo após algum Mister Olimpia, alguma coisa assim. Foi aniversário do Dorian. E aí, essa moça aqui, que estava ali junto, repostou a foto e tudo. E aí você fala assim, pô, essa moça aí, o Dorian é um cara casado hoje em dia. E beleza com a Gal Ferreira, que agora é Gal Yates, a brasileira. E essa moça veio fazer esse lance com o Dorian. Puta, vai deixar animar os lençóis. Vamos ver aqui o perfil dela. Olha ela dando parabéns pro Dorian. Aí, o Dorian, a esposa, eles são bem amigos, pelo visto. É uma amizade bem forte. Mais uma foto aqui, sempre dando parabéns. Pra finalizar essa parte aqui, uma foto do Dorian no perfil. Começo de carreira dele, um dos primeiros campeões que ele competiu. Perfeito físico, parecia uma pedra. Dorsais estriados, a lombar aqui estriada também. Os paravertebrais, panturrilha, parecia um diamante. O Dorian, físico perfeito, dentro do palco, maravilhoso. Então é isso. É mais uma das histórias extra-palco do Dorian A. É um cara muito respeitado dentro dos palcos e por tudo que ele fez dentro do bodybuilding. Mas ele tem uma visão de mundo e visão de alguns fatos da história que às vezes pode ser discutível, questionável. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Esse modo de pensar do Arnold, tá correto, tá errado. Ou o Arnold pensar desse jeito, ter essas ideias, ter essas coisas, tornam ele um ídolo menor do esporte. Isso aí diminui esse fator extra-palco, diminui o que ele fez no palco pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.